O menino de 10 anos que foi baleado na cabeça estava internado no Hospital Regional em Francisco Beltrão desde a última quarta-feira. No sábado, os médicos optaram por transferi-lo a um hospital em Curitiba. Ele foi colocado em uma aeronave, mas quando sobrevoava a Guarapuava, seu estado piorou. O avião pousou e ele recebeu o atendimento no Hospital São Vicente. Lá, a equipe médica testou a morte cerebral. O corpo dele foi encaminhado ao Instituto Médico Legal de Francisco Beltrão. Agora, a Polícia Civil de Capanema investiga o caso. O menor, que não teve o nome divulgado, foi ferido com um tiro na cabeça em sua casa. No local, os policiais encontraram um projétil de calibre .32. A arma usada no crime só foi encontrada no último sábado. O revólver calibre .32 seria do padrasto da vítima. O homem foi intimado a prestar esclarecimentos.